E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Estamos aqui no livro E a Vida Continua, no capítulo 5. Esse capítulo, que tem o título Reencontro, ele mostra a morte, o desencarne da Evelina e ela agora no mundo espiritual. Então, a gente viu que no livro Obreiros da Vida Eterna, o momento da morte ficou muito explicado, muito esmiuçado, no momento mesmo, no desligamento, do funeral, no passo a passo. Aí aqui, nesse livro, como a gente já aprendeu, dá a impressão que não teve nada. Mas é que a parte da morte do corpo, do desencarne, que é o espírito saindo do corpo, o passo a passo, a parte do funeral, a parte dela está sendo recebida no mundo espiritual. Então, isso realmente pulou, porque no livro Obreiros da Vida Eterna, a gente leu bastante sobre isso. Então, agora, ela já está no mundo espiritual, dormindo, e ela acorda desse sono. Ela agora está nesse momento. Ela está no quarto e, em mesa próxima, viu rosas que lhe chamavam a atenção para o perfume. É interessante como o mundo espiritual é florido. Tem paisagismo em nosso lar, a gente vê na parte do bosque das águas, os jardins. E é tão interessante que a paisagista, digamos assim, é a veneranda. Quem mexe com essas coisas da beleza, da ornamentação, da beleza natural, são os espíritos mais elevados. E a gente está vendo cada vez mais a profissão do paisagismo. Lá no abrigo, nós temos sete oficinas profissionalizantes e uma delas é horta e horta, o paisagismo. E como nós já formamos jardineiros, pessoas que não tinham perspectiva de trabalho nenhuma e que já estão trabalhando como jardineiro, com a visão do belo muito grande. E quando a gente fizemos essas oficinas, foi até por orientação espiritual. A doutora Erna falou do objetivo dessas oficinas. Nós focarmos nas aulas, Deus, a diversidade das plantas, a diversidade do cuidado das plantas. Uma precisa de água, outra não precisa. E que as pessoas tocassem bastante na terra, porque isso você também vai drenando os fluidos. E vai se desenvolvendo a sensibilidade, o sentimento de gratidão, não é isso? Exatamente. E a gente vê que todos os livros, ele dá um jeitinho de falar em algum jardim, em alguma coisa relacionada à beleza. E quantas vezes nós cultivamos na nossa casa alguma planta, alguma coisa bonita. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a despertar para isso. Porque a gente fala, ah, não tenho tempo, vou ter planta em casa e tal. Mas quando você tem e você precisa cuidar delas, para mim ficou um momento terapêutico. Isso, é. Eu chegar em casa e você alimentar aquela planta, você limpar as folhas, limpar a poeira, você deixar ela bonita, que parece que ela está, assim, sorrindo para você. Esperando, né, que a gente chegue e faça alguma coisa. E aí, isso é, são atos de sensibilização. Então, aí, o André Luiz continua, que cortinas tenos bailavam de manso aos ritmos do vento, que penetrava as venezianas diferentes, talhadas em substâncias semelhantes ao cristal revestido de essência esmeraldina. Em tudo, simplicidade e previsão, conforto e beleza. Evelina bocejou, distendeu os braços e não se surpreendeu com qualquer dor. É interessante que quando ele bota essas miudezas assim, ela bocejou, se espreguiçou, para mostrar que realmente a vida continua. Que essas necessidades... O espírito é a gente, né, o espírito é a gente. Não tem nada diferente, não, né, não saiu planando, voando, nada disso, né. Fez o que a gente faz quando acorda, né, espreguiça, buceja, né. Exatamente. Recuperada-se, enfim, refletiu a Lélia. Conhecia a presença da saúde e até testemunhava em si mesmo. Nenhum sofrimento, nenhum estorco. Se algo experimentava de menos agradável, era precisamente um sinal de robustez orgânica. Sentia fome. Onde o marido? Onde os pais? Isso é um sinal de convalescença, né, a pessoa está doente. Daqui a pouco ela acorda e sente fome assim, opa, estou melhor, né. Porque saiu o foco da dor para atender uma necessidade que é rotineira, que é a necessidade de alimentação, né. E aí começa a pergunta, né, onde está o marido, onde estão os pais? Desejava gritar de felicidade, comunicando-lhes que Sarara aspirava a dizer-lhe que os sacrifícios efetuados por ela não haviam sido inúteis. No íntimo, agradecia a Deus a dádiva do próprio estabelecimento e ansiava estender a jubilosa gratidão aos seres queridos. Não mais lograva soptar o coração embriagado de regozijo e, por isso, buscou a campainha rente a ela. Apertou o botão de chamada e uma senhora de ceblante doce e atraente apareceu, saudando-a com palavras de irradiante carinho. Então, olha a enfermeira aí no músculo. Exato, de novo, né. Revelina aceitou com naturalidade a cooperação da desconhecida. A enfermeira falou para a recém-chegada. Posso rogar-lhe o favor de chamar meu marido? E a enfermeira fala, tenho instruções para, antes de tudo, informar o médico sobre suas melhoras. A senhora Serpa concordou, afirmando, no entanto, que sentia necessidade de reencontrar os familiares, de maneira a repartir com eles o próprio jogo. Compreendo, redarguia o acerviçal com a inflexão do ternudo. Tenho sede de entender-me com alguém. Aditou Evelina. Como se chama a senhora? E a enfermeira fala, chama-me irmã Isa. E a Evelina diz, de certo, a senhora me conhece. Sou Evelina Serpa e devo ter aqui minha ficha. E a enfermeira, sim. E aí a Evelina fala, irmã Isa, o que aconteceu? Estou bem, mas num estado estranho que não sei definir. E a enfermeira fala, a senhora passou por longa cirurgia. Precisa descansar, refazer-se. Ou seja, até esse momento, ela não sabia que ela estava desencarnada. Mas ela percebia como ela estava se sentindo. Isso é interessante, não é, Berenice? A percepção de como estamos é importantíssima para a partir dali haver um socorro, haver uma melhoria. Porque a gente às vezes me pergunta, o que você pode ajudar? Ah, não sei, está sentindo o quê? Não sei, eu estou esquisita. Mas esquisita como? E ela ali, ela percebe que houve uma mudança para melhor, não é? Exatamente. Para Evelina, em verdade, nada havia de surpreendente naquelas palavras articuladas em tom significativo. Sabia-se operada. Passara pela dolorosa ablação de um tumor. Estivera em casa. Melhorada tanto que obtivera um passeio com o marido pelas estradas do Morumbi. Então, apesar de tudo, reconhecia-se novamente hospitalizada, sem poder ajuizar dos motivos. Agora veja, se ela soubesse sobre que ela estava prestes a desencarnar, olha como também tudo facilitaria. Ela teria noção do que estava acontecendo com ela, né? Porque até aqui ela está ignorando totalmente, né? Enquanto alinhava indagações mudas, não viu que a atendente pressionara um ponto cinza em determinado recanto, comunicando-se com o médico de plantão. Em dois minutos, um homem de branco entrou, calmo, cumprimentou a doente, examinou-a, sorriu satisfeito. Doutor, como isso... É engraçado outra coisa aqui, né? A moça, ela pressionou um ponto cinza e se comunicou com o médico. Não é... isso existia aqui. Não, não. Com certeza. Existia sininhos, existia outros mecanismos de se chamar. Mas esse interfone... É, muito bom. Aí você veja como o André Luiz deu dicas de futuro, das coisas de futuro. E aí ela falou, doutor, começou dizendo ansiosa por justificar-se e pediu informes. Desejava saber como e quando conseguiria rever o esposo e os pais. Não seria justo dar aos seus a notícia do êxito com que o hospital aglindava? O médico ouviu-a pacientemente e roubou-lhe conformidade. Retomaria os parentes, mas precisava reajustar-se. Vesticulando carinhosamente, qual se sossegasse, uma filha falou, A senhora está melhor, muito melhor. Entretanto, ainda soube rigorosa assistência de ordem mental. Ligando-se a quaisquer agentes suscetíveis de induzir lá recordações muito ativas da moléstia que sofreu, É provável que todos os sintomas reapareçam. Pense nisso. Não lhe convém, por agora, recolocar-se entre os seres. Isso é uma coisa muito séria e não é só prevelina, não é pra gente. Tinha uma música antiga que a vovó cantava, né? Recordar é viver, né? Eu ouço sorrir com você. Então tem gente que só vive recordando de coisas ruins. Ih, como eu sofri. Olha, você não sabe. Eu não saio da minha cabeça. Há 20 anos atrás, estava naquela casa, aconteceu isso, fulano, fulano, aquilo, e tudo isso. E aí, olha, o que é que eu falo pra Ivelina? Que recordar o mal é reviver os sintomas, é reviver a doença. E é uma viciação que a gente tem, mas às vezes parece só de uma cabecinha biruta. Eu vou ver se é mesmo. E aí eu assim, ih, fiquei mal mesmo, né? Não precisa experimentar isso não, gente. Aí é realmente. Outra coisa, né? Imagina uma pessoa que já gosta de se falar assim, ah, eu não obedeço ao médico mesmo. Exato. Tem gente que já traz esse ranço. É de não confiar no médico. Falar ele falou isso, mas isso é bobagem. Isso é, quer dizer, o camarada estuda... Vou viver do meu jeito, né? Então, aqui, quando a pessoa tem uma mente, uma mente assim, que tem dificuldade de acatar ordens, aí a gente percebe que é uma mente que vai sofrer sempre. É indisciplina. Isso. E às vezes a pessoa acha que é se submeter ao poder do outro. Não é não, é treinar. Eu lembro, Berenice, que quando meu filho despertou no plano espiritual, sabia que você tinha despertado, então eu falava assim, Gustavo, obedece os tios, não inventa a história que você já sabe que isso já não deu certo. Por quê? Eu conheci a criaturinha, né? E aí a gente coloca, e graças a Deus, ô Berenice, como o plano espiritual falou, que chegava certo junto a ele, ele acatou. Tanto que hoje ele está em trabalho de enfermagem, e para estar em trabalho de enfermagem mesmo simples, você tem que ser obediente, né? Você tem que fazer as prescrições, você não vai fazer o que você pensa, você vai fazer o que o superior manda. Então a gente às vezes acha que a disciplina é subserviência, mas não é. A disciplina é um sinal de inteligência para evitar dores maiores. É isso aí. Então ele pede para ela, qual a pede? Evelina ouviu a observação de olhos lacrimógeos, mas resignou-se. Afinal, concluiu intimamente. Devia ser reconhecida aos que lhe haviam grandeado a bênção da nova situação. Ou seja, olha o reconhecimento dela de gratidão. Gente, gratidão é uma coisa tão profunda, tão profunda. Então vale aqui uma reflexão. Você é grato pelas coisas que te acontecem? Lá no abrigo, a gente tem uns jovens que eles pediram para no sábado passado, eles irem jogar bola, lá tem uma quadra. Então nós nunca emprestamos a quadra. E aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa, aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Falei, então eu vou seguir. Vocês vêm jogar. Na sexta-feira eu quero o nome das pessoas que vêm, para a gente criar um procedimento. Porque lá tudo tem que ter procedimento. Então qual o procedimento? Então, olha, vocês vão jogar. Eu falei, o que horas vocês querem jogar? Ele tinha de nove a meio-dia. Eu falei, então tá bom. Vocês vão chegar às oito. Nós vamos dar o café. E de oito às nove vocês vão fazer um trabalho voluntário. Vocês vão molhar a horta, o horto, o jardim, trocar a água dos cachorros, do beija-flor. Então vocês vão fazer essa atividade e aí de nove a meio-dia vocês jogam. Então eu quero a lista de quem vem. E vocês daqui do projeto, vai ser responsável pelo convidado. Se der algum problema, é com você que eu vou me ater. E quem é que vai ser responsável por isso? Então nós rapidamente formulamos todos os procedimentos. Eles assinaram. E aí foi muito bonito. Eles chegaram na hora certa. Fizeram tudo certinho. E aí foi um outro diretor que acompanhou essa atividade que eu não pude instalar. E aí eu falei para o Marco. Marco, no final, gere para eles a gratidão. Faça com que eles se lembrem de agradecer. Aí o Marco falou. E aí, vocês gostaram? Gostaram? Eu falei assim. Poxa, vocês chegaram aqui de manhã. Quem que estava pronto? Poxa, deixaram um pão para a gente. A gente deixou o café lá. E foi a Cecília, a diretora. E aí o Marco falou. Então, vocês não acham que eles devem agradecer? E foi tão bonitinho que eles gravaram um vídeo. Ah, agradeço pelo pão. Agradeço pelo abrigo ter deixado a gente jogar. Agradeço por isso. Ou seja, quando a gente faz isso, é ensinando a esse sentimento de gratidão. Ensinando o outro a buscar o melhor. Porque eu sei que tem gente que às vezes pensa. Ah, mas aí está submetendo o outro. Está querendo humilhar? Não, gente. Porque assim, a gratidão é muito melhor para quem tem do que para quem recebe. Às vezes quem recebe é de uma forma tão natural e deve a diretora, né? Fez tão naturalmente, com carinho e tudo, que nem precisava isso. Mas quem fez foi muito bom. E a gente não tinha falado para eles que ia ter o café. Então foi uma surpresa que o abrigo fez de deixar um café para eles, né? Um café, fez café com leite, mandou comprar pão de manhã e tal. Mas com o objetivo de, não da gente receber a gratidão. Mas para ensinar a eles que toda vez que alguém fizer alguma coisa por eles, que eles lembrem de falar, poxa, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E até valorizar o que recebe. Porque quantos de nós adultos, a gente vive reclamando no livro Plenitude, a Joana de Andres fala do sentimento pela incompletude, que para mim foi uma revelação maravilhosa. Ela diz que a gente às vezes sofre porque ao invés de eu valorizar o que eu tenho, eu reclamo daquilo que eu não tenho. Isso para mim foi bom, o Berenice, porque eu fazia, entrava nessa mesmo, né? E aí eu faço assim, meu Deus, olha só, quanta coisa que eu tenho para ser feliz. Eu estou reclamando de quê? E geralmente nós sofremos muito pelo que nós não temos. Exatamente. Exatamente. E aí tem outro livro, né? Tem lá no livro Filho de Deus, a questão das posses, e no livro Momento de Saúde também ele diz, o que não tens, não necessitas. E a gente muitas vezes vive correndo atrás daquilo que não é necessário. Quando na verdade o que é necessário, a gente não aproveita, né? É isso aí. Não lhe cabia interferir em providências, cujo significado era incapaz de aprender, adivinhando que o médico se dispunha a sair, solicitou com humildade se lhe seria permitido ler, e, se essa concessão lhe fosse feita, rogaria que a casa lhe emprestasse algum volume, em que pudesse colher ensinamentos de Cristo. Sensibilizado, o médico lembrou o Novo Testamento, e a breves instantes a atendente trouxe o livro mencionado. Então, olha que interessante essa leitura aí do Novo Testamento, né? Da importância da gente conhecer realmente essa figura de Jesus. Muitas vezes nos dizemos que somos cristãos, falamos de Jesus pra cá, Jesus pra colar, mas uma vez a gente fez uma pesquisa, qual a frase de Jesus é toca teu coração? E a gente percebeu que essa do grupo não saía daquelas frases populares. E quando começamos a falar de outras frases, de outras circunstâncias, de outras passagens, ninguém sabia. Então, como a gente segue um mestre, que a gente não sabe muito sobre ele. E como é que eu posso seguir quem eu não conheço, né? E às vezes ficamos só na superficialidade, exatamente, do ser. Restituída a solidão, Evelina começou a ler o Sermão da Montanha. Todavia, a advertência clínica se lhe intrometia na imaginação insistentemente. Se estava restaurada, qual se via, porque simples lembrança lhe imporiam retorno aos padecimentos que se lhe causava liberta. Por quê? Percebia-se na posse de inenarrável euforia. Deliciosa a sensação de leveza, lhe mantinha à disposição para alegria, como nunca sentirem toda a existência. É muito lindo, né? Essa morte dela. Mas é interessante que está bom, né? Agora, uma coisa, se a gente parece que não gosta muito do bom, não, né? Parece que o negócio está bom, a gente vai e procura uma complicação, né? É isso aí, cara. É isso aí. Vamos ver, pessoal, Tais recursos de equilíbrio orgânico seriam, assim, tão fáceis de perder? Retirou a atenção do livro e engolfou-se em novas cogitações. E se reconstituísse em espírito a presença de Caio e dos pais com veemência? E se concentrasse os próprios pensamentos nas dores que havia deixado a retaguarda? Infelizmente para ela, confiou-se a semelhantes exercícios e, decorridos alguns minutos, a crise revelou-se agigantando-se no corpo em momentos rápidos. E quantas vezes chega a dar causa ao mal-estar, né? A gente fica se lembrando de coisas e a gente vai se aprofundando, se apegando, reconstruindo aquelas cenas que, às vezes, tem pessoas que eu já presenciei, pessoas que ficaram com ânsia de vômito. Isso. Né? Que elas ficam remontando aquele pensamento, aquela situação com tanta veemência, ou seja, com tantos detalhes, com tanta certeza, com tanta vontade, que, às vezes, as três sensações físicas do momento, né? O Leandrini, na obra O Problema do Seio e do Destino, sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, a segunda parte, ele começa falando que o pensamento é criador. É que a gente, às vezes, mesmo espírito, a gente não tem a noção disso, não. Então, a gente cria doença, a gente cria desarmonia, a gente planeja, né? Um desastre, um fracasso, porque o pensamento, ele antecede, e ele movimenta o fluido, né? Ele antecede o fato. A gente tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Infelizmente, para ela, confiou-se a semelhantes exercícios e, decorridos alguns minutos, a crise revelou-se agigantando-se do corpo em momentos rápidos. Regelavam-se-lhe as extremidades, enquanto não tinha a ideia de que um braseiro a requeimava por dentro, com a dispineia afrontando-lhe o peito. Desencadeados os sintomas, quis reagir. Contrapôs os conceitos de saúde aos de doença, e, entretanto, era pardo. Então, a gente tem, assim, muito cuidado, né? Com os conceitos que a gente está fazendo, porque aqui, como ele vai falando, o sofrimento ganhou-lhe as forças e passou a contorcer-se, no suplício de que se admitira, definitivamente distanciada. Então, a gente vê que a Evelina estava bem e ficou mal, porque desobedeceu a competência do médico que estava junto dela. Então, amigos, se a gente possa, no dia de hoje, pensar, porque ela aqui, ela premiu, ela apertou a campainha, e a enfermeira veio logo, logo, para se desdobrar na careca assistencial. O médico administrou o sedativo, mas a gente nem sempre tem uma campainha à mão ou sabe da existência dela. E aí a gente cria estados desoladores, estados desanimadores, dolorosos, desnecessários, simplesmente porque a gente está desatendendo as recomendações do bem. Que a gente, no dia de hoje, possa pensar profundamente a quem eu obedeço, como eu obedeço, e se é bom obedecer ao bem. Reflitamos, amigos, muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.